Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? O nosso tema de hoje é ele ou ela vai me chamar para conversar? Como vai ser a conversa pessoal? Como devo agir? Entenderam o tema? Vamos descobrir se ele ou ela vai te chamar para conversar e como você deve agir. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão, quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, tá? Muito obrigado a todos vocês. Vamos desvendar mais esse tema aqui no canal, tá? Traga a energia da pessoa que você gosta para cá e vamos descobrir pessoal, se ele ou ela vai te chamar para conversar e o que você deve fazer, como você deve agir. Você só tem que mentalizar a pessoa, tá? Mentaliza ela, bota a sua energia nessa pessoa e vamos juntos aqui desvendar, tá bom? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho e todo mundo que tem participado do canal de alguma forma, né pessoal? Vocês são demais, tá bom? Gratidão total por tudo que vocês estão fazendo pelo canal. Lembrando gente, quando você compartilha o vídeo, quando você deixa o like, quando você ativa o sininho, você está ajudando o canal e com isso você é ajudado, tá? À medida que você faz para o próximo, automaticamente o universo te retribui da mesma forma, tá bom? Fica a dica para vocês aí. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Promoção por tempo limitado, tá? Atendendo o pedido de vocês. Aqui é o recadinho do universo, né? Recadinho dos anjos para você, para a gente poder ter sempre um... Sempre uma... Completar sempre a tiragem ainda de uma forma mais objetiva, correto? Tá aqui pessoal, está aqui, está feito. Montinho 1, São Pedro, nosso pai Xangô aí. Montinho 2, Santa Bárbara e Inha-Sã. Lembrando, Montinho 1 e Montinho 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Montinho 3, Santo Antônio, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Montinho 4, São Lázaro, para quem também nunca teve nada com essa pessoa. 1 e 2, para quem já teve alguma coisa. 3 e 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa. E o tema é, ele ou ela vai me chamar para conversar? Como devo agir? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou na primeira opção aqui, que é a opção do pai Xangô. Para quem escolheu o Montinho 1, pessoal, traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos ver se ela vai te chamar para conversar e como você deve agir com essa pessoa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar e como você deve agir. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1, tá, gente? A opção número 1 do nosso querido pai Xangô. Se essa pessoa vai te chamar para conversar e como você deve agir. Pessoal, essa pessoa aqui vai te chamar para conversar sim, tá? É uma pessoa que ela já está fazendo planos, tá? O desejo dessa pessoa é viver momentos felizes com você ainda. Eu vejo essa pessoa montando uma estrutura de estabilidade. Ou seja, o desejo dessa pessoa é trazer uma estabilidade para vocês, tá bom? Ela já faz planos, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem, além de tudo, uma grande amizade por você. Ela tem os sentimentos, porém, tem os sentimentos de amizade e esse sentimento faz essa pessoa sentir o desejo de recompensar as alegrias que vocês já tiveram, tá, gente? Parece que essa pessoa quando esteve com você... Isso mesmo, esteve, porque parece que vocês não estão mais. Quando essa pessoa esteve com você, ela não te valorizava da maneira que você merecia, tá? Por isso eu vejo essa pessoa desejando sim conversar com você para tentar trazer uma harmonia para o relacionamento de vocês. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela pode sim te surpreender ainda. O desejo dela é trazer uma surpresa para a sua vida, aonde vocês possam ter a oportunidade ainda de resgatar esse amor que vocês têm, tá? Aqui, gente, é muito forte aqui a energia para vocês terem uma reconciliação, porque essa pessoa aqui, ela já está planejando duas cartas de planejamento, aonde eu vejo que ela está com uma clareza muito forte na mente dela, está apaixonada, sabe o que deseja e o desejo dela é ofertar uma estabilidade para vocês. Eu vejo que essa pessoa vai sim te chamar para conversar, aonde eu vejo ela se dedicando a melhorar com você. O desejo dessa pessoa é trazer uma melhora para a relação de vocês. Por quê? Porque essa pessoa ainda tem a vontade de ter uma satisfação com você, tá? Essa pessoa, ela não consegue te esquecer, a sua energia é muito forte na mente dessa pessoa, essa pessoa tem amor por você, eu vejo ela mais sincera com ela, tá bom? E vejo ela buscando inspiração para deixar esse amor fluir. Eu vejo essa pessoa com a intenção de trazer alegria para esse relacionamento, resgatar o que não foi perdido ainda, o que está se perdendo, tá? Então, ou seja, eu vejo essa pessoa aqui querendo te dar o mundo, querendo mudar as coisas. Por quê? Teve uma finalização no ciclo de vocês, só que agora vem uma plenitude, vem momentos felizes, vem uma nova etapa na vida de vocês, aonde eu vejo que vocês estão preparados sim para se conectar ainda mais, porque vocês têm uma conexão de vidas passadas e por isso eu vejo vitórias no caminho de vocês, tá bom gente? Eu vejo que vocês vão sentar e ter uma nova oportunidade, vocês vão conversar para chegar uma nova oportunidade nesse relacionamento aqui. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela está estagnada, está parada, tá? Por um tempo ela ficou sem saber o que fazer, mas agora ela realmente resolveu tomar o sentido da vida dela e você faz parte, você está sim no plano dela, tá? E como você deve agir em relação a essa pessoa? essa pessoa vem conversar com você para tentar trazer esse relacionamento à tona de novo. Aqui fala o seguinte, fala que você, a forma que você deve agir, você está fugindo de envolvimento agora, você não sabe o que fazer, porém, a energia que paira aqui referente a você é que você quer sim esse relacionamento, você quer dar uma chance, aqui diz muito claro isso, você quer dar uma chance que você quer montar uma estrutura para a sua vida e você gosta dessa pessoa, só que aqui você está muito triste, está ferida, você realmente não ficou bem com esse término para a maioria das pessoas, né? E você precisa de uma mudança. O conselho aqui que fala, é um conselho, você vai agir da forma que você quiser. O conselho aqui é se você gosta dessa pessoa, para você realmente trazer uma mudança para essa situação que você está triste e dar uma nova oportunidade. Lembrando, é um conselho, você tem que fazer o que você achar melhor, tá? Aqui é só um direcionamento, mas você tem livre-arbítrio para fazer o que você desejar, tá bom? E é isso, aqui diz o seguinte, essa pessoa vai tentar voltar para a sua vida, vai conversar com você e a forma que você deve agir é você escutar, né? Que a gente não deve negar esse direito a ninguém e aí você vai ver se a pessoa vai te passar sinceridade e se vale a pena você investir nesse amor aí, tá? Mas eu vejo pelo recado do universo que você também chama essa pessoa em pensamento, né? Suas orações e afirmações estão ajudando a unir vocês novamente. À medida que você revela o que você sente para essa pessoa, à medida que você vai demonstrando carinho, amor, você vai contribuir para que você receba isso também. O universo fala aqui que as suas orações estão dando certo. Orações, trabalho, firmeza, tem gente fazendo vários tipos de coisas aí e você está sendo ouvido pelo universo. Por isso que essa pessoa, ela vai chamar você para conversar, está demorando um pouquinho, né, para algumas pessoas, mas ela vai te chamar para conversar sim e vocês vão ter uma oportunidade. É a maneira de agir se você está chamando essa pessoa porque você quer ela na sua vida, né? Mas lembrando, você define a maneira que você vai agir. Isso é para quem está separado. Para quem está junto, gente, essa pessoa, ela quer firmar ainda mais essa relação com vocês, tá? Ou acontecer alguma coisinha aí que vocês vão resolver. Nada muito, nada que não tenha uma forma de consertar. Lembrando, se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho em especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Promoção está acabando, hein, gente? Poucas vagas aí. Bom, quero agradecer a todo mundo que tem dado like, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado comentário. Só aumenta os comentários, muita gente participando, muita gente de luz. A todo mundo que deixa o comentário, eu vou desejar pra você, vou pegar o nomezinho de todo mundo, vou botar na corrente de oração aqui, nas minhas rezas, e eu vou pegar todo mundo, vou colocar aqui, tá, pra trazer boas energias, tá bom? Vou botar aqui no meu altar, e vamos aí puxar energia boa pra vocês também. Então o importante é você deixar o comentário, tá bom? E deixe o seu nome no comentário. Contribua, compartilha esse vídeo pra que você possa ser ajudado ainda mais. Vamos pra opção dois. Nossa querida Ian-san. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, se essa pessoa vai te chamar pra conversar, e como você deve agir, gente? Traz energia dessa pessoa pra cá. O baralho tá pulando, hein? Traz energia dessa pessoinha pra cá. E como você deve agir com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Pessoal aqui do número dois, da nossa querida mãe Ian-san. Essa pessoa, Igor, vai me chamar pra conversar? Pessoal, pode esperar que essa pessoa vai te chamar pra conversar. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que tá com muita força, tá com muita coragem. Eu vejo essa pessoa mais justa, e ela deseja tomar, sim, a iniciativa. Essa pessoa tem muito desejo por você ainda, tá? E eu vejo ela querendo uma solidez na relação de vocês aí. Essa pessoa, eu vejo que vocês combinam muito. A energia dessa pessoa tá muito presente em você ainda, tá? Bom, pra quem está separado dessa pessoa, gente, pra quem está separado, eu vejo que as coisas vão mudar. Você vai ficar com essa pessoa novamente, tá? Uma hora você estava embaixo, agora você está em cima. A roda da fortuna fala de quê, gente? As coisas estão mudando. É um novo movimento que a situação está fazendo. É um novo ciclo chegando. Eu vejo uma total evolução aí. E o destino trazendo essa pessoa pra sua vida novamente. Vocês vão sentar e conversar, sim. Pra quem não está separado, a pessoa está fria, está junto, mas não está legal, vai melhorar também, pessoal. Eu vejo essa pessoa aqui já buscando o equilíbrio dessa situação, tá? É uma pessoa que age muito no mental, mas agora essa pessoa, ela tá tendo novas ideias, ela tá revendo as coisas, ela tá entendendo que ela tem que equilibrar as coisas, ela tem que saber ouvir também, para ter um equilíbrio na vida dela. Essa pessoa tem um sentimento travado, né, gente? Gosta de você, tem sentimento, mas não fala. Eu vejo que ela vai querer conversar com você, sim. Ela vai dar uma oportunidade. Por quê? Eu vejo que essa pessoa tem amor por você, gente. Ela vai se comunicar, ela vai te procurar, ela sente muito ciúme de você, tá, gente? E eu vejo essa pessoa te vigiando, querendo saber o que você anda fazendo. Por quê? Porque tem sentimento, porque tem amor, gente. A gente só fica assim quando a gente tem sentimento por alguém, entendeu? Ela vai te chamar, sim, para conversar. E como você deve agir com essa pessoa? Bom, aqui diz o seguinte, se você quer essa pessoa, para você trabalhar nessa relação, para você dar uma oportunidade, tá, para você ouvir essa pessoa. Lembrando, você vai fazer o que você achar certo. Aqui é só um direcionamento, tá? Eu vejo você. Eu vejo que você deveria dar uma oportunidade para essa pessoa te mostrar se ela realmente está mudando, entendeu? Se você gosta dessa pessoa, acho que você tem que levar sua opinião adiante, porque eu sinto aqui que você também quer esse encontro, você quer essa conversa. E eu vejo que você quer uma estabilidade com essa pessoa. Por quê? Porque você vem sofrendo com esse afastamento, se sentindo isolada ou isolado, tá? E você precisa, sim, realmente tirar esse sentimento de abandono. Por isso que eu vejo que você vai deixar fluir também, tá, gente? Eu vejo que você vai dar uma oportunidade, tá bom? Essa pessoa aqui, os sentimentos que você tem por ela só crescem, gente. Não acabou, não sumiu. Pelo contrário, você gosta dessa pessoa, você quer uma vida com essa pessoa, você não consegue esquecer essa pessoa. Então, se você tem esse sentimento, e você planejou essa situação toda também que eu estou vendo aqui, já que você planejou, já que você está puxando essa pessoa em pensamento, então, nada mais justo que você ouvir essa pessoa para saber o que ela tem a te dizer. Qual o recado do universo para você? Permita que o seu coração e a sua alma cante com alegria. Paixão, gente. Você tem muita paixão por essa pessoa ainda. E aqui fala, leve a sua vida com mais leveza para você recuperar o seu brilho no relacionamento. Tire toda a amargura. Se você quer essa pessoa, abra o seu coração, esqueça o passado ruim, tá bom? Lembrando, é um conselho, você faça o que o seu coração pediu, o que você achar melhor, tá bom? Bom, gente, mas se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom, pessoal? Especialidade na área amorosa. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, tá bom? Segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente, para concorrer à promoção da consulta, hein, gente? Segue lá, que a promoção da consulta vai ser feita lá no nosso Instagram. Tarô Enigma do Oriente. Qualquer pessoa acha. Estamos aqui para ficar. Vamos agora para a opção número 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, gente? Você que nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa vai te chamar para conversar, como você deve agir? Isso aqui, gente, é para amizades novas, para amigos antigos que têm um elo. Vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar? Opção 3, a opção de Santo Antônio, pessoal. Será que essa pessoinha vai te chamar para conversar? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Vamos lá? Vamos ver o recadinho do universo. Vamos lá, pessoal. Para você do número 3 aqui, a opção do Senhor Santo Antônio, se essa pessoa vai te chamar para conversar, pessoal, vai sim, tá? Vai sim, ela vai se comunicar. Essa pessoa já tem um desejo por você também, tá? Vocês nunca tiveram nada, mas essa pessoa tem um desejo por você, tem toda uma atração por você já. E algo inesperado vai acontecer entre vocês. Eu vejo aqui total possibilidade de vocês terem alguma coisa, tá bom? Por quê? 10 de Copa, gente. 10 de Copa fala de amor, fala de final feliz. Essa pessoa quer ter plenitude, você faz falta, essa pessoa quer te reencontrar, ela quer ter um triunfo com você. Essa amizade, gente, traz sorte para essa pessoa e essa pessoa está querendo um compromisso com você. Ela não te falou ainda, mas ela cogita essa possibilidade. Para quem está separado aqui, essa pessoa se afasta às vezes com medo do sentimento que ela está sentindo por você, tá? Essa pessoa está à espera do seu amor. Ela está esperando que você dê uma oportunidade, que você fale alguma coisa. Eu vejo sim que vocês vão sim se encontrar, vocês vão conversar. Essa pessoa está esperando notícias suas, entendeu? Aqui, gente, tem, como eu posso falar, aqui tem um sentimento aqui de estabilidade, é um sentimento de segurança, essa pessoa confia muito em você, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa quer uma relação sólida com você, tá? Vocês aqui têm tudo para ter uma história. como eu devo agir, Igor? Bom, para você que escolheu aqui a opção número 3, como você deve agir com essa pessoa? Gente, eu vejo que um novo caminho com essa pessoa vai abrir, tá? E eu vejo você tendo consciência e deixando as coisas fluírem. Aqui pede que você deixe as coisas fluírem, que você tenha algum tipo de ação para você poder ter um início com essa pessoa aqui. Aqui eu falo para você, essa pessoa, ela tem a esperança, assim, de ter alguma coisa com você. E aqui fala, se você tiver essa intenção para você se dedicar e ir trabalhando junto com essa pessoa, para você superar qualquer obstáculo que possa ter, entendeu? Para você poder equilibrar as coisas junto com essa pessoa e eliminar as dúvidas. Tem paixão no ar aqui, gente. E você já sentiu isso também, tá? Parece que essa pessoa, e você, já está despertando o amor. O cupido parece que já flechou vocês, tá? É uma pessoa que vai te mandar alguma mensagem de longa distância? Ou você está longe dela? Vai chegar uma mensagem, não importa? Eu vejo aqui uma movimentação para algumas pessoas, né? E essa mensagem também é para algumas pessoas. São muitas energias, não tem como combinar com todo mundo, tá, pessoal? Mas o que combina com todo mundo aqui é o desejo, isso eu posso garantir. Se a pessoa já tem o desejo por você, você está vibrando muito na mente dessa pessoa, ela pensa demais em você, tá, gente? Se a pessoa, ela sente até o teu cheiro, às vezes, e já está muito apegada a você. Essa pessoa aqui não consegue tirar você do caminho dela, tá bom? E aqui diz que você também não consegue. Então, como você deve agir? Se há uma coisa que você quer, se permita, vá devagarzinho, vá estudando o terreno para ver como as coisas estão, já que você sabe o que ela quer, ela vai te dar sinais que ela quer você e vice-versa, gente. Vocês vão ter uma conversa franca, sim, tá? Vai te chamar para conversar e você deve, sim, deixar fluir as coisas. Qual o recado do universo? Aproveite a alegria de estar junto com essa pessoa. Codependência. Os vícios estão afetando a sua vida romântica. Olha, o universo diz o quê para você? Aproveita esse momento que a espiritualidade está trazendo para você e a codependência significa o quê, gente? Os vícios estão afetando. Corte aquelas crenças antigas que você tem, aqueles vícios, o pensamento negativo, corta essas coisas para você atrair as coisas boas que o universo está trazendo para você, tá bom? Mas se mesmo assim você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, pessoal. Um beijo para quem está compartilhando o vídeo, para quem tem deixado o like, para quem está se inscrevendo no canal. Vamos agora para a opção número 4, São Lázaro. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, se ela vai te chamar para conversar e como você deve agir. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz energia desse ser humano para cá. Vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar e como você deve agir. Pessoal aqui do número 4, da opção de São Lázaro, se essa pessoa vai te chamar para conversar. Olha, eu vejo essa pessoa aqui se comunicando com você, sim. Essa pessoa quer renovar as coisas entre vocês, vai ter conversa, sim. E ela está no seu caminho. E aqui já diz, é hora de vocês sentarem e conversarem, sim, gente. Vai vir sucesso através dessa ação, dessa conversa de vocês. Quem vai sentar com essa pessoa e vai conversar, eu vejo que você vai colher frutos com essa pessoa, tá bom? Pode esperar que aqui está mais certo do que as águas do mar, gente. Aqui está muito forte, hein? Muito forte mesmo para essa conversa acontecer. Eu vejo que ela vai mandar uma notícia para você, você vai ter alguma mensagem dela fazendo esse convite, aonde vocês vão ter um começo criativo. Vocês têm muita sincronia, tá, gente? Vocês têm muita sincronia. Ou você ou essa pessoa é mais jovem. Jovem na cabeça ou jovem na idade, não importa, mas essa pessoa quer uma renovação com você. Essa pessoa tem sentimentos, vai te chamar para conversar. Eu vejo essa pessoa querendo se libertar, né, pessoal? Eu vejo essa pessoa se desapegando das coisas e buscando o novo, entendeu? Ela quer uma aventura e ela vai aproveitar essa oportunidade com você. Eu vejo que essa pessoa já está tendo sentimento por você. Eu vejo essa pessoa querendo se envolver, tá, gente? Eu vejo que ela está um pouco insegura, ela está pensando com clareza nisso tudo aí, tá? Mas ela está pensando tanto e mesmo assim ela vai conversar com você porque ela sabe que ela está se apaixonando, tá, gente? É uma amizade nova ou pode ser uma amizade antiga. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa já está tendo maldade com você, sim. Igor, como eu devo agir? Você deve agir com equilíbrio, com a razão. Deixa essa pessoa ir fazendo as coisas para você tomar alguma ação, entendeu? Não vai ser que nem um desesperado ou uma desesperada e vai fazendo as coisas, não. Tenha paciência, usa a sabedoria, só se mova depois que ela der algum sinal. Ela que tem que tomar, ela que eu falo é essa pessoa, tá, gente? Essa pessoa que tem que tomar a iniciativa, tá? Essa pessoa, você tem que entender o seguinte, deixa ela tomar os primeiros passos para você agir, tá? E eu vejo que você quer saber tudo sobre essa pessoa, você vive querendo saber tudo dela, por quê? Porque você também tem interesse nessa pessoa, tá? Então, haja com cautela, fica tranquilo, que o que é seu ninguém tira, tá? Eu vejo que você tem que seguir um sentido novo, vocês têm uma conexão do pensamento e você também quer essa pessoa. Eu vejo que você pensa também muito nessa pessoa. Então, como você deve agir? Ela vai te chamar para conversar. Você deve agir com equilíbrio e com sabedoria. deixar ela ditar os passos para você não assustar essa pessoa. Recado do universo. Alma gêmea. Sim, essa pessoa pode ser só uma gêmea e você merece o amor. Você é uma pessoa amável. Que conexão maravilhosa, hein, pessoal? Gostou, meus amigos, minhas amigas? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Se você está no canal e não está sendo notificado, você sai do canal e entra de novo. Se inscreve de novo que você vai receber a notificação, tá bom? Um beijo, nós somos do canal Enigma do Oriente.